Olá gente, tudo bem? Prontos para começarmos a jogar com o Leon? Então bora lá! Não tem um lugar lá? Não está em volta? Lá! Vamos! O que está acontecendo? Não sei. Espero que eles possam responder no estacionamento de policiais. Espera, você é um policiais? Sim, Leon Kennedy. Você é? Clare, eu sou Redfield. Clare, você está bem? Sim, eu estou bem. Como você? Você não pode ficar aqui, não é seguro. Vá em frente. Eu encontrei você no estacionamento. Eu estarei lá. Clare, eu espero que você tenha conseguido aqui. Ei! Clare? Leon, eu vou estar lá Leon, nós temos que parar de conversar assim Você está bem? Por favor, Chopper, ele só veio de fora Sim, eu estou bem Eu entendo que você não tem a chave Não, eu não É bom ver a sua face, mas como você está? Eu estou ficando lá Uma noite, né? Sim, você encontrou seu irmão? Eu fiz, na verdade, ele... É só eu, acho que ele não pode ficar pior Leon, você deve ir Não se preocupe para mim Só se preocupe para você Não, Leon, sério, eles estão chegando por a frente Por favor, só vai Nós vamos fazer Todos nós Um abraço Um abraço Um abraço Queep! E lá por isto a Jeytons Picture breaking this in. Step 1, 2. Step 2, 3. Step 2, 5. Step 2, 6. Step 2, 7. Assustaste me, carasses. . . E aí 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 Esse é não como eu E aí E aí Easy De ver O que é que eu estou fazendo? Não tem nada. Não Pode, eu morrer, isso faz cheio hoje Obrigado O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pai xiii O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?